E aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar no Zezão e hoje eu tô aqui no Suck Up, meu parceiro, que traduzindo pra vocês é chupadinha pra cima. Mas estamos aqui, meu parceiro, nesse joguinho aqui onde eu sou um vampiro, olha aqui ó, vampirinho descolado com o olhinho vermelho igual Edward, o Edward do Crepúsculo, tá ligado? Sou eu. E o que que se trata esse jogo aqui? Eu não sei muito bem, só que o que eu sei é que eu vou ter que sair pela rua e chupar todo mundo na rua, meu parceiro, vou ter que chupar. Porém, tem uma questão, não sei se vocês sabem, mas o vampiro, ele só pode entrar na casa de alguém se você for convidado, tá ligado? Então eu tenho que ser convidado pra entrar na casa dos malucos, pra depois aí sim eu dar uma chupadinha, tá ligado? E também tem uma questão que esse jogo aqui, meu parceiro, é por IA, então eu já não faço ideia, só sei que é por IA e eu vou ter que conversar com os vagabundo. Calma, tem como botar uma roupa? Como que eu ato? Ai papai, agora eu sou sato de perder. Tá bom, vamos aqui no trabalho, nosso trabalho, vamos bater nas calas como se a gente fosse, pô, como se fosse um convidado mesmo, tranquilo. Toque, toque. Como que eu faço? Opa, bom dia, bom dia. Vendida minha noxa, que surpresa encantadora, como eu posso te ajudar, jovem rapaz? Manter o botão direito do mouse pressionado para gravar a voz? Ixi, nem fuderam que eu tenho que falar com o maluco. Ô moça, eu posso entrar na tua casa rapidinho não? Rapidinho? Entrar na tua casa aqui pra gente bater um papinho? Funcionou? Ô mal de você pode entrar na tua casa rapidinho. Se falei certo, não sei. Ô minha querida, sou mulher, sou mulher. É receio que não possa convidar alguém que não conheça para minha casa. Tem um dia maravilhoso a... Vagabundo! Tá bom, rapaziada. Não posso chegar falando que eu vou entrar na casa da rapaziada. Porque eu acho que é meio antiético também, pô. Ninguém vai deixar entrar um vagabundo assim. Que que é isso aqui? Agora eu entro com toda certeza. E aí, tranquilo? Bem-vindo ao milho de residência de Lewis Swimps. Onde as batidas vibes... Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Posso falar contigo? É... Os alienígenas, eu tô invadindo o território, rapaziada. Os alienígenas, vai acabar o mudo. Você tem que deixar entrar na tua casa urgente, senão o bagulho vai ficar doido, doidão. Peraí, invasão de alienígenas? Você tá falando sério ou só tá brincando? Desculpa, mas não posso deixar você entrar sem mais informações, mano. Ah, qual é, cara? Os alienígenas, mano. Tá bom, esse aqui vai dar certo, esse aqui vai dar certo. Pode confiar. Esse aqui vai dar certo. Toc, toc. Ixi, desce bem. E aí, parceiro? O que você traz até aqui na minha casa? Olha só, olha... É, tá bom, tá bom, tá bom. Espero que não seja... Olha, não quer que eu venda alguma coisa ou criptomoedas, beleza? Então tá tranquilo. Ah, parceiro, eu tô querendo dar uma cagada. Tem como tu deixar entrar na tua casa rapidinho, não? Tô doidinho pra dar uma cagada, não tô aguentando mais. Meu cozinho tá fazendo... Agora... Oh, oh. Ha, ha, entendo sua dor, cara, mas eu tenho que ser sincero com você. Não posso simplesmente deixar qualquer pessoa entrar em minha... Ha, tu tá de sacanagem, eu quero cagar, fiado. Mas eu quero cagar, pô, eu quero cagar. Eu tô muito doido pra cagar, meu cozinho tá fazendo... Entendi, mano. Todos nós temos situações urgentes no banheiro. Olha, eu vou te deixar usar meu banheiro dessa vez, mas lembre-se só dessa vez, tá legal? E não esquece de... Pode ficar tranquilo. Eu vou dar descarga. Eu não sou assassino. Pode ficar tranquilo. Eu não sou assassino. Ha, 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 cara. Nunca duvidei de você por um segundo. Ok, entra, mas cuida dos negócios. Só lembre-se, nada de brincadeiras, ok? Os manos do Bitcoin têm que se manter unidos. Eu sou do Bitcoin. Beleza, beleza. Bitcoin, ó, lá no céu. Bitcoin. Deus ali em cima e Bitcoin do lado. Ha, ha, ha. Ai, ai, ai. Deixa eu cagar aí, vai. Tem espírito humano. Bitcoin rumo à lua. Vamos lá. Entra e faz seu trabalho. Só não esqueça de lavar as mãos. É isso aí. A engenha é importante. Até que os traders de criptomoedas... Bem-vindo em ca... Beleza, beleza. Posso ir? Posso ir? Aí vai ser te perguntar onde que é o banheiro aqui. Onde que é o banheiro nessa porra, Nandão? Onde que é o banheiro nessa porra? Fica da puta, não tem nem banheiro aqui pra me cagar, porra. Não fode, rapaz. Pra tá maluco, desgraçado. O cara me chama pra casa dele. Pra me dar uma cagada. Eu simplesmente não tenho a privada aqui. Tive que botar pra mamar. Tive que botar... Na real, eu que tive que mamar. Ó, deixa eu fechar essa portinha aqui, beleza. Acabei de chupar o maluco. E aí, doidão, beleza? Ô, doidão. Doidão, doidão, doidão. Eu tenho que fugir, eu tenho que fugir. Ai, caralho, por que? Eu sou tranquilo, eu sou tranquilo, eu sou tranquilo. Tá bom, calma aí, calma aí. Eu tenho que botar uma roupa. Vou assim mesmo, vou sem roupa. O problema é nosso, o problema é nosso, vai. Vamo bater aqui nessa porta aqui. Toque, toque. Toque, toque. E aí, meu parceiro... E aí, camarada, qual a ideia de aparecer na minha porta sem calças? É melhor você falar logo, antes que eu faça algo, entendeu? Ixi, fudeu, fudeu. Ele vai pensar que eu sou maluco. Ô, meu parceiro, é... É... Eu sou o Zazão, eu tenho um canal no YouTube. Eu sou muito famoso, eu sou rico e famoso. Muitas pessoas me conhecem, eu sou muito famoso. Não, o Zazão, caralho, eu sou o Zazão. Escuta só, colega, não importa que você peça quantos seguidores você tem. Se aparecer no meu território sem devido respeito, vai ter um problema. Deu fora antes e... Porra, é foda, né? A vida de Zazão não funciona aqui muito bem, não. Toque, toque. Ixi, é um fadinho do lente? Ô, querido, como estimulante ver cientista a esta hora em time... É, beleza, beleza. Meu parceiro, isso aqui é um sequestro, o negócio é o seguinte. Você vai ter que me deixar entrar na tua casa agora, ou eu vou te dar um tiro na cabeça e tu vai ficar todo xerecado. É... Ô, meu ser delicado, eu simplesmente não consigo tolerar tal linguagem violenta e amassadora. Peço-lhe que saia... Ô, isso aqui é uma sequestro, acabei de falar que eu tô armado. Puta que pariu, mano. Ok, 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 mantenha a calma, mantenha a calma. É um foie, é um foie. Olá, amigo, você é construtor-san? Ele chama de construtor-san. Veio até aqui perguntar se preciso de ajuda para construir o meu sanitário de figuras anime kawaii. Olá, cidadã, você acabou de ser parabenizado com o prêmio do grande vaso sanitário furry. Você quer de presente? Claro. Ou não, eu realmente não me interesso por banheiros peludos. Ah, que isso, cara, mas obrigado pela oferta. Desculpe, mas tenho que ir agora. Como que tu não... Não, me responde. Como que tu não consegue? Filha da puta! O cara é... O cara é... Puta que pariu. Puta que pariu. Falei, desgraçado. Back toque. Ô, avô. Que sinos estão fazendo na minha porta? Tá bom, tá bom, tá bom. Ô, meu parceiro, a rua está sendo invadida por Lulu na Pumerânia. Você precisa evacuar tua casa agora, senão os Lulu na Pumerânia vão invadir tua casa. Mamãe... Pumerânia Lulu, você disse bem. Não posso permitir esses vira-latas travessas entrando na minha casa. Desculpe, mas não estou arriscando. Puta que pariu, tá foda isso aqui, mané. Tá foda! Ó o Scana, ó o Scana, ó o Scana, ó o Scana. Ó o Scana aqui, ó. Ó o Scana aqui, ó. Ó o Scana, ó o Scana. Ó o Scana aqui, ó. Ó como que o Scana vai. Ó como que o Scana vai, ó. Ó o Scana, ó o Scana aqui, ó. Ó o Scana aqui, como que tá indo, ó. Ó o Scana aqui, como que tá indo aqui, ó o Scana. Ó o Scana, ó o Scana aqui, ó. Ó o Scana aqui, ó. Ó como que vai o Scana aqui. Ó como que vai o Scana aqui. Ó, pega a visão, pega a visão. Oi, bandi... Ih, tá pelado? Oi, espírito aventureiro, que jornada cósmica te trouxe a minha humilde morada esta noite? Paz e amor. Paz e amor? Olá, cidadão, eu venho do mundo encantado de Tarsville. E lá onde todos os pássaros voam e cantam a CDR. Ó, gostou? Uau, Tarsville! Parece um lugar mágico, cara. Estou totalmente conectado com a natureza e as criaturas da terra. O que está pensando, companheiro viajante? No mundo mágico, onde seres vivos sobrevivem pela felicidade, eu venho vos trazer felicidade. Você quer ser feliz? Ó, felicidade é o meu estado natural, meu colega viajante. Eu abraço alegria e espalho boas vibrações por onde quer que... Como você planeia trazer felicidade para... Eu tenho um toque, o famoso toque de Midas. Se eu tocar meu dedinho em você, meu parceiro, você se torna feliz, você acredita? Ah, um toque de Midas, você diz, apreciar o seu poder mágico, acredita que verdade e felicidade vem de Deus. O cara só decidiu conectar com a natureza e espalhar o amor com todos os seres... Mas estou curioso, como o seu toque me trará felicidade? Aí eu gostei, hein? O meu toque, ele não vem por fora, ele vem por dentro, ele vai internamente por você e lhe trazer felicidade. Você quer experimentar? Aham, não gostou. Ó, meu amigo, agradeço a oferta, mas prefiro encontrar a felicidade de maneira mais natural e valorizo a harmonia até ao meu redor. Obrigado. Ai, caralho, continua. Eu queria, eu, eu, eu ia falar coisa natural pra tu, maconha, maconha. Cidadão, tem maconha, cidadão, tem maconha, tem maconha, crack, tudo que é natural, tudo que é natural. Tem um, tem um, tem um, eu tenho tudo pra você, eu tenho um pouco mais azul. Filha da puta, maconheiro deslaçado. Oxe, de novo você? Olá! Oi, alma animada, bem-vindo à minha humilde morada. Já comecei com esse viado, já comecei com esse viado, ele gosta de maconha, ele gosta de coisas internas, né? É, parceiro, tem uma qualidade? Tô aqui pela diversão, tu gosta de divertir, tu gosta de se divertir, é? Diversão? Gosta de alegria? Se divertir, gosta de alegria, diversão, diversão e alegria, chico? É, meu joão, vai, tô bom, vai. Com certeza, cara, diversão é o que a vida tem de melhor, rapaz. Vamos juntos curtir as ondas e as alegrias e criar memórias incríveis. Que tipo de diversão você está afim? Ah, eu gosto de coisas internas, entende? Coisas internas, felicidade, alegria, alegria e felicidade, muita felicidade e muita alegria. Quanto mais alegria, mais felicidade você quer alegria, né? Alegria. É. Ah, boa, Ju, né? É, ó, gosta. Ó, absolutamente alegria e felicidade, só uma pura magia, meu amigo, espírito livre, é. Elas fluem em nossas veias e nós conectamos com energia, é maneiro, paz e amor, meu amigo. Paz e amor, paz e amor, paz e amor, é muito, gosto muito de paz e gosto muito de amor. Sempre quando eu junto a paz e o amor pra mim, eu sempre fico feliz com a paz e o amor, entende? Gosto muito de paz e amor, a paz e amor. É. Ah, amor é frio? Que legal, companheiro buscador de paz e amor, é, quando eu abraço a paz e amor. Nossa, as almas voam, é, o coração já é meu amigo, vamos manter essa conversa animada. O que você acha de um abraço, um abraço quentinho? De amor, um paz e amor, amor, paz, paz, amor, abraço, abraço, amor. Posso te dar um abraço? Agora eu entro. Agora eu entro. Posso afetar de um abraço caloroso e carinhoso? Realmente, eu também estou sempre buscando espalhar amor e energia positiva, mas por hora vamos manter a conexão quentônica fluindo através da nossa conversa, cara. Abraços virtuais também transbordam amor. Te envio um grande, caloroso abraço virtual de volta. Aí é foda. Como que eu vou chupar ele se ele quer abraço virtual? Ele tá achando que a gente vai fazer o abissexo. Tem mais ideia boa pra gente fazer abraços virtuais. Bom, você gosta de abraços virtuais? Abraços virtuais são totalmente incríveis, maneiro aí, né, tá falando pra caralho, mas eu não sei como que eu vou entrar na tua casa pra te chupar, filha da puta. Vamos, vamos nos abraçar virtual, vamos. Vamos, como que tu vai fazer esse abraço virtual, vamos? Podemos nos abraçar? Ah, eu me faço uma razão. Absolutamente, mas abraços virtuais são melhores quando compartilhados pessoalmente. Vem aqui e vamos nos envolver no abraço caloroso e amoroso do universo. Minhas portas estão abertas para o excelente, filha da puta. Tá, eu vou comer o teu cu desgraçado, filha da puta. O que aconteceu? O que aconteceu? Bugou, 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 doidão, bugou, doidão, bugou, doidão. Para de bugar, para de bugar. É, é, doidão, doidão. Doidão, o que aconteceu? O que aconteceu? O, filha da puta. O, filha da puta, tu bugou, filha... Oh, filha da puta, deixa eu te comer, viado. Puta que pariu, puta que pariu. Bugou, bugou, como que eu entro de novo nessa casa? Era o único que eu podia... Opa, opa. Chupadinha, 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 chupadinha. Chupadinha, chupadinha, chupadinha boa, porra. Chupadinha boa, porra. Que chupada maravilhosa, tá de sacanagem. Ok, ok, tô bem bonita, tô bem bonita. Eu acho que isso aqui agora conquistem. Se for um homem, eu conquisto. Se for um homem, eu conquisto. Ai, seu polícia, tá foda. Seu polícia, tá foda, seu polícia. Seu polícia, tá foda. Não vem que ele corre atrás de mim, não, porque tá foda, viado. Eu tô aqui tentando trabalhar, porra. Eu só quero chupar alguém, cara. Eu só chupei duas pessoas e uma pessoa foi bugada, porra. Nem foi prazerosa chupar a pessoa, mas... Porra, eu só queria chupar alguém. Para de badançar. Tá bom, perfeito. Tá, tá, eu vou perder a roupa que eu, porra, não consigo achar mais roupa. Eu vou ter que ficar procurando roupa no chão toda hora. Ô, Leonão, cala a boca aí, cala a boca aí. Ok, maletinha, maletinha, ok. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, ó. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bonito. Tô bonito, tô bonito. Tô aqui, ó, confortável, eu tô numa casa rica. Tô, porra, tô bonito, tô bonito. Essa aqui tá num papo, essa aqui tá num papo. Ah, essa aqui é nível 6. Essa aqui é só no nível 6, porra. Eu só chupei duas pessoas. Pô, e meu trabalho é chupar 30 pessoas, cara. Porra, como que alguém consegue chupar 30 pessoas? Me diga, me diga, como que alguém conseguiria chupar 30 pessoas sendo que eu só chupei duas? Pô, acho que eu não tô conseguindo conversar de acordo. Entendi, entendi, pô. Entendi, é fácil, é fácil, ó. Esse aqui é do anime. Esse aqui é do anime, eu chego aqui, ó. Isso aqui é muito fácil, isso aqui é muito fácil, isso aqui é muito fácil. Ah, uou. Calma, bonitinha, como posso ajudar, senhor? Eu sou Jack Sparrow, tu conhece Jack Sparrow? Jack Sparrow, eu sou Jack Sparrow. Ah, Jack Sparrow. Ah, ele gostou, ele gostou. Jack Sparrow-san, sou grande fã, você é como uma versão vida real de um pirata no meu anime favorito. Sim, 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 além de ser Jack Sparrow, eu também sou lá do Unput Man, Unput Man não, pô, do anime lá dos piratas. Gosto de piratas? Gosto, sou pirata lá também, do anime lá dos piratas. Olha, gostou, gostou. Uou, é como se você estivesse vivendo um sonho otago supremo, ser um pirata na vida real. É, você sugou isso, você pode me ensinar um pouco da linguagem dos piratas, Capitão-san? Yeah, yeah, é, 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 onde eu vivo, a roupa que tu usa se chama roupa de viado. Tava tudo na mão, tava tudo na mão, tava tudo na mão. Aí eu peguei, sei o que eu fiz, eu joguei tudo fora, tava tudo na palma da minha mão. Ô, seu polícia, eu não aguento mais, seu policial, eu tentei, eu tô tentando, eu tô tentando, mas eu não consigo, pô. Ixi, não tem como eu chupar você. Bem, 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 o que temos aqui, empresário elegante passeando por bairro como se fosse o dono do pedaço? Qual é a sua, amigo? Ô, doidão, vou falar sério aqui, vou desabafar com você, eu tô aqui pra trabalho, não consigo chupar ninguém, eu só queria chupar alguém. Você sabe me dizer como que eu posso chupar alguém? Papo reto, me diga direito. Corte papo furado, seu estranho, fala mancha. Não tenho tempo para suas fantasias divertidas, pervertidas. Você está preso por solicitação. Não me prende não, não me prende não. Puta que pariu, mané. Caralho, a vida de chupador é foda, mané. Não, isso aí pegou errado pra caralho, mané. Mané, sai mano. Mané pra você. Mané. Dom.